E fala galera, estamos com mais um vídeo de gameplay aleatório, vou jogar com vocês aí, UFC Undisputs de 3, vamos jogar um modo torneio aqui com a galera, meu vídeo anterior do UFC deu uma bombada legal aí, jogando com o Danny Boy, eu vou deixar até no final aí do vídeo, esse vídeozinho pra vocês junto com a inscrição do canal, então já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa aquele joinha frenético aí, ajuda o gamer carioca, compartilha e comenta galera, tanto na Rumble quanto no YouTube, como eu falei, vou jogar um modo torneio com vocês, vou jogar um modo Pride, vou escolher oito jogadores, oito lutadores na verdade, pra gente poder disputar aí, ver se a gente consegue chegar até o final do torneio e ganhar o cinturão do Pride, se não der pra gravar, eu tento gravar um vídeo curto, mas se não der pra gravar um vídeo curto é pra separar em dois partes, talvez, eu tô pensando aqui ainda, mas vambora, vou dar um pauzinho e volto com vocês, já com a chave do torneio, freneticamente pronta, beleza? Então, manda o torneio, eu vou dar um pauzinho e volto com vocês, ó, pra vocês verem Pride. Galera, voltamos aí, já fiz a chave aqui, montei a chave aqui do torneio do Pride, eu botei aí o Roy Nelson, vou jogar com o Roy Nelson, eu botei o Roy Nelson, bate pra caramba contra o Marcante. A segunda chave nós temos o Antônio Nogueira, contra o Mipo Park, sei lá, como é que chama esse cara aí, Tom Frye contra o Júnior dos Santos, um cigano dos Santos, botei os brasileiros aqui, boxe-a contra o Minotau Nogueira, que é o irmão do Antônio Nogueira. Vambora, bom dia o Roy Nelson, tá certo, então, início do torneio, vambora. Vamos começar aí a porradaria, vamos ver o que que vai rolar, vamos ver se a gente consegue chegar, se a gente consegue chegar até o final com o Roy Nelson, vambora. Aceitar, vamos ver se a gente consegue ser o campeão desse torneio do Pride, eu não coloquei só lutadores do Pride, coloquei os lutadores do UFC também, na arena do Pride, vamos partir pra porradaria, vamos ver o que que rola aí. Então, oito competidores, só um vai ganhar o primeiro, uma boa, ó. Roy Nelson entrando na arena. Vamos lá, partiu. O japonês ali, o japonês. Apresentador japonês. Roy Nelson, Pride. Lembrando que é o UFC Undecipantes de 3, do Xbox 360, a gente tá jogando ali no 360zinho. E galera, na Twitch também, me siga na Twitch, sou só mais um game, tudo junto sem acento, outro só mais um game, tudo separado com um acento, algum só. Me siga na Twitch, me siga no Instagram, no Instagram você vai saber de tudo do canal, de tudo da minha vida, o que que vai rolar, o que que tá rolando, o que que rolou. Então tá tudo lá, pide notícias, stories, inclusive eu boto nos stories, o enquete do jogo, da série Jogando Até Zerar. Estamos com Sonic 1 de Mega Drive. Tchutch, 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 Godinho e Ryan Nelson, batem muito. Vambora, não quero saber disso não. Comecei um jogo novo. Eu não queria, eu não queria, eu não queria, eu não queria tutorial não, eu pensei muito, mas, eu não queria tutorial, mas, provavelmente ele vai jogar o tutorial com o pé no chão, é, mas eu vou apertar aqui, vou passar lá no direto. Tá bom, já sei, filho. Tem muito talento nesse turno, meu amigo, nós vamos ver alguma ação fenomenal antes que a noite tenha acabado. Vambora. Achilles, 10 minutos. Vambora, hein. Tô ligado, tô ligado. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, não, qual que quer que a hora? Marcante aqui. É, já é nosso. Boa, vai. Roy Nelson, faz isso, uma vez mais. Boa, descemos o primeiro, primeira etapa aí, primeiro degrau. Agora, vamos ver como ele conseguiu o tap. E aqui é outro look, e isso foi o Jiu-Jitsu. Parece que eu quebrei o pé no... Ah, Hunt. Show. Bate, meu filho, bate, 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 bate. Três, três, três porradinhas aí. Três porradinhas aí. O Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu. Partiu, vamos lá. Essa aí Como eu estou jogando para o Roy Nelson Vamos simular essa próxima partida Roy Nelson classificado Então eu não quero Eu quero simular Não der para simular galera Eu vou dar uma simulação Quem que a gente vai encarar Antônio Nogueira perdeu Juninho do Santos Vamos simular aqui Simulação Não ganhou não Os brasileiros estão tomando sufoco Estão tomando Estão tomando uma porrada Ah meu talo passou Vamos embora Juninho do Santos Roy Nelson Não Roy Nelson Não Não Roy Nelson Eu quero jogar Roy Nelson Roy Nelson Sou eu Bora Pride Mais um Vamos tentar chegar A campeão do Pride Lembrando que o Pride Era torneio assim mesmo Ia perdendo O pessoal ia Antigamente o UFC Também era assim né Era Chaves Era mata-mata Aí perdendo O pessoal entrando na arena Quem ganhasse na arena Tinha repescagem também Eu não sei direito não Mas o Pride era assim Pride era mata-mata Mata-mata Não literalmente E agora o primeiro O primeiro match do Pride No Grand Prix Samy Olha quem está aqui Da Boa Boa Roy Nelson Quem será hein Quem vai ganhar Será que eu ganho Será que eu ganho Será que eu ganho Não tem gols 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 Ok Não tem gols Ok Sim Ok Sim Toca de lua Vamos embora E de novo Vamos atacar Eu não quero saber De novo Pride fighting championships This is the fight professor Stephen Quadros Alongside Boss Rootin A.K.A. Hum Ah é porque eu vou em uma situação Eita Balancei, balancei E as semifinals estão em frente Both men seem to have Oh 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 Balançou Oh 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 O que um pão O que um pão O que um pão O que um pão Oh 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 E ele só continua Como ele nunca parou Oh 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 Vai cair não? Vai meu filho Caiu, caiu, caiu Caiu E aí garoto Final, final, final Vamos para o final Boa Finalzinha, finalzinha Pride Boa, boa Acabou Acabou, estamos sangue Sangue para pular Sangue para pular Inicione Boa Retornando a força dele Classificado para o final Quem será Quem será Brasileiro está descartificado Minha cara está meio baleada Ih, ele já está tudo baleado A luta é nossa praticamente A luta é nossa Vambora, vambora, vambora Compartiu o gol para Acabou, raça Vou até deixar a apresentação 120 kg Roy Biccadri Nelson Nelso 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 Fred Mercury Agora a gente vai lutar contra Fred Mercury Agora Fred Mercury Prateado Fred Mercury Rock Rock E na verdade Ai, que droga isso, cara. Eu não sei se ele for como é que tira isso. Ah, deve estar pareado já. Deve estar pareado. Como é que foi um bom kick para o corpo? Vamos, vamos. Vem, vem. 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 Ui. Uh oh. Isso é um pouco mais rápido. Eu já estou sofrendo. Isso é difícil. Tomei, tomei. Alguém está morrendo. Um bom counter punch. Você pode ir até algo abrir. Oh, lindo, certo? Olhe isso. Eu não tenho ideia de como ele ainda está lutando. Uma excelente resiliência. Oh, grandes direitos. Oh, cara. Rápido com um botão. Uh oh. Ele não caiu a bola. Vem. 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 Tomeão. Vai! Nelsoão. Uuuu. Vem, vamos. Uh. Cadê o cinturão? Bebe. Cinturão, Bebe. Vai aparecer? Será que aparece? Olha lá. Tropeão e tudo, parceiro. Boa. Vamos. Deal. Vamos. Calma. Show de bola Vamos ao campeonato Galera O pessoal que gostou Vamos subir na primeira Vamos subir na primeira No título de Roy Nelson Go Beleza Vem a camisinha Vem nova Beleza, reiniciar o torneio Não saia Galera que gostou do vídeo Gostou do título do Roy Nelson Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe o joinha Compartilhe e comenta E galera, quem quiser Bota nos comentários Quem quiser que eu siga o modo carreira Do UFC Anticipates de 2 Ou 2 não Anticipates de 3 Do Xbox 360 Deixe aí nos comentários Ou comenta lá também Me pede lá no Instagram Me siga no Instagram E me siga na Twitch Tá? As lives eu não tenho feito Mas eu vou voltar a fazer as lives Porque eu estou me organizando Legal para poder Não tirar nada Do meu dia a dia Eu vou poder mandar as lives Aí para vocês As liveszinhas No Youtube Valeu? Então valeu galera Sempre em frente Com a ajuda do Papai de Zola Em cima E a gente vai dar a nossa parte Aqui embaixo Só mais um game Se você também Vem comigo Valeu!